Espero que seja uma eleição justa, que realmente, se for olhar friamente, algumas irregularidades vão acontecer, porque alguns filiados não estão regularizados junto à Federação do Paraná de Futebol, que não atenderam o que preconiza o Estatuto da Federação e a própria Lei Pelé, mas determinação de justiça é para ser cumprida. A expectativa é muito grande, apesar de toda a celeuma criada, a briga sempre foi para que esses filiados irregulares participassem da eleição e nós vamos para frente junto com esses filiados mesmo irregulares e nós vamos sair vencedores. A minha avaliação é que dever cumprido, esses poucos meses que passei à frente da Federação, a Federação continua caminhando com todos os atropelos de recursos. Não fiquei na Federação porque eu quis ficar, eu fiquei em decorrência dessas situações, mas mesmo assim fui cumprindo, fui levando e estou até hoje para realmente fazer a eleição e passar hoje mesmo da posse à nova diretoria, que eu não sei quem seja. Só desejo sucesso para o candidato que for eleito e que possa fazer uma excelente gestão para esses próximos anos porque futebol é apaixonante. Então é a casa do futebol, então ela precisa estar em boas mãos, que eu espero que vá ficar e que possam prosseguir com a caminhada do futebol do Estado do Pará. Primeiro, realmente, um dia especial, um dia que a gente está botando o fim de uma novela gigante. Eu acho que a gente precisa entender o que aconteceu, a gente tem que perdoar, mas não tem que esquecer jamais. Seis meses para você, seis meses depois da data limite e você arrastar uma situação interina é imperdoável. Mas a gente tem que ter a capacidade de perdoar, mas não esquecer, porque isso trouxe muitos prejuízos para o futebol paraense. A perda do Brasil e Argentina, que é um dos maiores clássicos do mundo, isso é só uma parte. Nós tivemos muitos prejuízos pela ausência de liderança e por essa questão que se definia durante meses. Mas agora a gente fica convicto de que isso se encerra hoje. A gente espera uma eleição absolutamente transparente, uma eleição pautada na ética, na moralidade e que ao final isso possa trazer o futebol paraense de volta para um eixo. Eu tenho defendido uma grande coalizão para que depois a gente possa ter a capacidade todos de desarmar os palanques, unir os clubes, as ligas, a imprensa, a sociedade, para que a gente possa olhar para frente e construir um novo pavimento do nosso crescimento.